Oh minha rainha, disse o fei de ser o real a Hespus, com este amuleto você e seus descendentes serão dotados pela deusa Isis com os poderes das plantas e dos elementos. Você voará como o falcão, correrá com a velocidade das gazelas e comandará os elementos do céu e da terra. Dez mil anos depois, uma jovem professora de ciência encontrou esse tesouro perdido e descobriu que herdara os segredos de Isis. E assim, sem que seus próprios amigos mais chegados, Rick Mason e Sam Lee soubessem, ela se tornou duas pessoas, Andrea Thomas, a professora. Poderosa Isis! Isis e Isis, dedicada a combatente do mal, defensora do fracos, campeão da verdade e da justiça. O segredo de Isis. Ouviu a última? Fred e Mac estão competindo na grande eleição para presidente do clube automotivo. É uma grande confusão. Eu conheço o Mac, é um dos meus alunos. E por que toda a confusão? Você conhece Fred? Hum, esse nome não me é estranho. Vou apresentar vocês. Tá bom. Oi, Fred. Oi, Cindy. Então você é a Fred? Senhorita, esta é a Frederica. Ela é o motivo de toda a bagunça. Oi, senhorita Thomas, a Cindy falou sobre a eleição do clube? Contou, agora eu entendo o motivo de toda a bagunça. Nunca tivemos uma mulher candidata a presidente. Ah, não é pra tanto. Eu só ajudo meu pai aqui na garagem. Alguns rapazes acham que mulheres não combinam com carros. Fred vai me ensinar como consertar um pneu em caso de emergência. Legal. Bom, eu tenho uma carta pra enviar, com licença. Claro, senhorita Thomas, foi um prazer. Obrigada, Fred. Bom trabalho. Gostou dela? Ela é bacana. Eu disse. Oi, senhorita Thomas. Olha só quem aparece por aqui. Oi, garotas. Cadê seu carro esporte, Mac? Mal te conheço sem ele. Eu vim pegar o carro do meu pai, porque eu não posso dirigir dois de uma vez. Eu posso. Cadê o teu pai? Ele tá de folga. Ah, não. Qual o problema? Não confia em mim pra fazer os rodízios dos pneus? Você mexeu no carro do meu pai? E por que não? Eu acho que não importa, contanto que você não tenha tocado no motor. Lembrei de uma coisa. Acho que o carburador precisa de reparos. Não tem nada errado com o carburador. Eu mesmo chequei. Eu acho que você não sabe a diferença de um carburador pra um pistão. Olha que porco chauvinista. É, sou eu. Oink, oink. Muito engraçado. Mac, cuidado com um galão de gasolina. Ah, não, Cindy. Chame os bombeiros. Eu vou tentar mover o tonel de gasolina. Cuidado. Se o fogo alcançar a gasolina, vai explodir tudo. Oh, poderosa, Isis. É, Isis. Isis, por favor, me ajude. Fogo poderoso, preste atenção. Desapareça ao levantar a minha mão. Isis, você apagou o fogo. Não, graças a ele. Eu? Não fui eu quem deixei o galão de gasolina no caminho. Que belo presidente do clube você seria. Ah, Mac, escuta aqui. O Mac está certo. O bom mecânico sempre é responsável pelo que acontece em sua oficina. Você está certa, Isis. Eu vou pegar o esfregão para limpar tudo. Eu te ajudo. Ela vai aprender. Talvez agora ela deixe a mecânica para o pai. Você tem a mesma parcela de culpa. Direção imprudente é uma ótima maneira de se ferir ou ferir alguém. Ah, Isis. Eu acho que deve ajudar a Fred ligando para os bombeiros e dizendo que está tudo bem agora. Mulheres. Oi, Shiggy. Olá. Muito bem. O que é tudo isso? Essa coisa toda é estupidez. Fred não é qualificada para a presidência do clube. Sabe muito bem disso. Eu sou tão qualificada quanto você. Como conselheiro do clube, posso participar? Doutor Burns, por favor. Bem, por que está tão certo de que Fred não é qualificada, Mac? Porque ela é uma garota. Vai começar de novo. Mac, essa atitude é muito adequada. Na minha opinião, trabalho de mecânicos é para homens. Eu ouvi alguma coisa sobre trabalho de homens? Alguém quer biscoito? Claro. Parece uma delícia. Obrigada. E estão. As aulas de cozinha da senhorita Livingstone estão valendo a pena. Eu ouvi, Ted. Eu ouvi falar dessa rivalidade. Podíamos resolver o problema com o Rally. E o perdedor poderia sair da eleição. Uma corrida? Não, um Rally é uma ótima ideia, Rick. O que é um Rally? É um curso cronometrado. Usamos o mapa, mas não se corre pela velocidade. É um teste de habilidade e direção defensiva. Dá para encarar? Está legal, Sr. Mason. Fred, você está dentro. Aí, garotinha piloto. Já desistiu? Você veio consertar o carburador ou veio só soprar ar quente? É, eu vim para ganhar, meu amor. Talvez você tenha razão. Ele está com medo. Quem está com medo? Eu não estou. Profa? Pode apostar nisso. Mas nada de Rally de menina. Corrida de verdade é agora. Na rua? Claro que é na rua. Vamos, Mac. Cindy, fica fora disso, entendeu? Está com medo? Foi você que impediu. Não, Fred. Eu sei o que estou fazendo. Você ficou maluco. Alguém tem que dar uma lição nele. Fred, por favor, não. Está tudo bem. Pronta quando você estiver. Está bom. Eu estou pronto. Não, Fred. Cindy, me dá a chave. Não dou. Apenas idiotas correm nas ruas e não você. Dá a chave para mim. Por favor, Fred. Você sabe disso. Certo, Cindy. Eu não vou perder a minha habilitação por sua culpa. Eu sabia que você ia ficar com medo. Ah, é? Então veremos. Eu vou fazer círculos em você no rali. Nenhuma garota vai me vencer. Mas eu vou. E aí eu quero ver a sua coragem. E vai ver. Aqui os mapas e tempos para o primeiro curso. Obrigado. Você estará no primeiro ponto, Andrea. Depois o Rick, Cindy e eu estaremos na chegada. O Mac começa e depois é com a Fred. Certo. Cinco minutos de distância. Vamos sincronizar nossos relógios. Em cinco segundos, será cinco minutos depois da hora. Marca. Certo. Lembrem-se. Isso não é uma corrida. É um teste de habilidades para passarem nos pontos no momento certo. Fred, Mac, nos seus carros. Boa sorte. Lembrem-se. O rali testa suas habilidades de seguir o mapa e direção defensiva. Ninguém ganha pontos por correr. Então é isso. Que o melhor homem... Ops. Quero dizer. A melhor pessoa vença. Em suas marcas... Preparar... Agora. Logan City. Virar esquerda. Na placa onde está escrito Logan City. Boa sorte, Fred. Boa sorte, Fred. Tchau, tchau. Tchau. Está indo muito bem. A Fred deve chegar a qualquer momento. A menos que tenha se perdido. Dirija com cuidado. Está pronto? Vai. Ah, não! Sete minutos atrasado, o que aconteceu? Eu não vi a placa de Logan City. De alguma forma, eu perdi. Como pode perdê-la? Ah, eu não sei. Para que tentar também? Eu devia desistir. Pois essa é a atitude que o Mac espera, sabia? Não seja desistente. Fred, você ainda tem chance. Certo, eu vou mostrar para ele. Boa, garota. Pronta? Pronto. Preparar? Vai! Tem alguma coisa errada. A placa estava lá quando o Rick e eu passamos. Poderosa Isis. Poderosa Isis. Mãe Terra, quero que me ajude agora a bloquear a estrada fora. Muito bom, agora no meio da estrada Ótimo Nada como um problema para juntar duas pessoas Precisa de ajuda? Ah não, tudo bem, eu posso me virar sozinho Oi, senhorita Thomas Oi, senhorita Thomas Oi, vocês dois Parece que tem um problema É, pode repetir isso Eu tenho umas correntes, mas eu acho que o Mac não quer ajuda de uma garota É uma pena Se vocês cooperassem, poderiam continuar o ralho Assim os dois perdem Espera, isso não é justo Não há nada que eu possa fazer, além de avisar o senhor Mason e o Dr. Burns Bom, tá bom, então Vamos usar as suas correntes e mover o poste juntos Boa ideia Vejo vocês no ponto do senhor Mason Vamos Obrigado por não contar para ninguém sobre a placa Que placa? É, eu derrubei a placa de Logan City para você não ver Ah, foi por isso que eu me perdi É, foi uma idiotice Foi mesmo Ah, esquece isso, vai Vamos prender isso aqui Você não vai ficar brava e nem chorar? Olha, você quer terminar esse ralho ou não? Claro Então, mexa-se Tá bom, mas eu vou te vencer Ah, veremos Vem, me ajuda a amarrar isso aqui Eles vão se atrasar um pouco Sabe de alguma coisa que eu não sei? Sei Eu cruzei com a Fred e o Mac Algumas milhas atrás Estavam com problema Mas acho que já devem ter resolvido agora Tudo bem Vamos lá É melhor você ir na frente Porque daqui a cinco minutos Eu vou te seguir como a regra manda E sem truques dessa vez Obrigada, Mac Boa sorte Temos exatamente dois e treze Isso mesmo Foi um belo gesto da sua parte Deixar a Fred na frente Eu fiquei feliz que ficaram amigos Obrigado, senhorita Thomas Sabe, ela não é tão ruim Para uma garota Certo Na sua marca Preparar Vai É melhor irmos para o ponto de chegada Eu acho mais Esse Se inscreva E as minhas 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 Eu vou Mais Bom, como eu fui? Eu diria que você foi muito bem, Fred. Quando o Mac chegar, veremos os pontos. Oh, poderosenses. Olhem! Vento que me mantém no ar. Desça esse carro bem devagar. Isis! Vamos lá. Obrigado, Isis. Muito obrigado mesmo. Isto estourou seu pneu. Deve ter caído da placa. Bom, vai ter muito a contar aos seus amigos quando chegarem aqui. E então, Isis amorteceu a queda do carro. Eu cheguei ao chão leve como uma pluma. Bom, devemos agradecer pela Isis e estar aqui para te salvar. Porque nada disso seria necessário se não tivesse derrubado a placa e ganhado um prego no pneu. É verdade, Dr. Burns. Ah, e outra coisa. Vocês terão que repetir o rali. Bom, a Fred merece vencer. Ela é uma ótima competidora. Ah, Mack, eu estou feliz e surpresa de te ouvir dizer isso. É, mas a Fred também é uma ótima piloto. E que tal ela competindo a presidência do clube automotivo? Ela concorrendo para a presidência do clube automotivo. E então? Então, ela tem meu voto.